E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de uma marca incrível, gente. É um perfume que você vai usar com aquela calça jeans, que dá pra você usar com aquela roupa de alfaiataria e dá pra você usar também com aquele vestido de casamento. Dá pra usar pra casar também, tá gente? É um perfume muito versátil e eu sou completamente apaixonada nessa fragrância. Então fica até o fim do vídeo, já aperta esse sininho de notificações se você não é inscrito desse canal, porque aqui nesse canal eu conto pra vocês todos os mínimos detalhes de como os produtos ficam na minha pele. E desde já eu agradeço que você clicou nesse vídeo, vou contar os mínimos detalhes dessa fragrância. A marca que eu vou falar aqui hoje é a Parfum, é uma marca nacional maravilhosa, sabe por que, gente? Ela cabe em todos os bolsos. Tem perfume de 15ml, perfume de 50ml, perfume de 100ml. Dá pra você comprar a miniatura só pra você testar e é muito baratinho. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma fuçadinha e conhecer um pouco melhor esses produtos. Então, meus amores, essa fragrância é uma das minhas, assim, prediletas que eu tomo banho mesmo, gente. Eu tomo banho desse perfume. Chance é inspiração do Chance da Chanel. O Chance da Chanel, quem conhece sabe que é uma fragrância muito requintada. É uma fragrância incrível. E as suas notas mais evidentes eu vou falar no fim do vídeo. Agora eu vou falar mais ou menos os looks que combinam com essa fragrância pra você ser estilosa e chique. Porque essa fragrância é uma fragrância estilosa, é uma fragrância chique pra você sair aí do óbvio. Porque as notas são bem diferentonas. Então, imagina que você vai aí pro mercado ou você vai pro shopping, que é ocasiões mais simples. Mas você quer aquele toque sofisticado, né, gente? E essa fragrância é muito incrível porque parece que ela levanta o astral da gente. Então, dá pra você usar assim com uma calça jeans com macacão, gente. Eu amo macacão porque é uma peça única que você veste e tá ali bem vestida. Já usar com uma jaqueta, dá pra você usar tanto com uma jaqueta jeans quanto com uma jaqueta mais de corinho ou de corinho sintético. Não sei qual vocês usam, mas eu uso de corinho sintético mesmo. Dá pra você usar com aquelas calças de alfaiataria também que super combina. Você tem um estilo mais contemporâneo, né? Calça de alfaiataria com uma camisa básica, que eu sou muito dessas. Que eu amo peças de alfaiataria. Eu acho que elas dão um up na mulher, sabe? Então, eu vou deixar alguns exemplos aqui pra vocês. E se você quiser usar até pra ir pra um casamento, usem e abusem. Porque essa fragrância é versátil. Você pode pegar ela e borrifar sem medo porque ela combina com tudo. Eu amo fragrâncias assim porque a gente não precisa pensar muito. E às vezes eu uso até pra ficar em casa, gente. Quando eu quero ficar sentindo perfume, eu uso em qualquer ocasião mesmo. Eu só tô simplificando aqui pra vocês qual ocasião ela combina mais. Mas como é uma fragrância versátil, vai combinar em todas as ocasiões. E essas notas mais evidentes é o patchouli. Quem sabe o cheirinho do patchouli, que é aquele cheirinho de terra molhada. E o patchouli, gente, além de ter esse cheiro de terra molhada, é como se fosse uma nota que transforma a fragrância. E essa nota, ela deixa a fragrância muito requintada, sabe? Muito diferente do comum. Então é uma fragrância pra você sair do óbvio mesmo. Tem a baunilha, mas a baunilha não fica tão evidente assim na fragrância. Porque normalmente a baunilha, ela deixa a fragrância meio cremosa, meio aveludada. Não é o caso dessa fragrância aqui. O que mais vai predominar aqui é o patchouli. A íris e a pimenta rosa, gente, super fica evidente. Porque a íris, ela é uma flor muito sofisticada. Então ela vai deixar essa fragrância incrível. A pimenta rosa, não preciso nem falar, né? Ela é uma especiaria que vai deixar essa fragrância, tipo, surreal. Quem me conhece sabe que eu amo perfumes com pimenta rosa. E eu vivo falando aqui no meu canal. Tem limão, rosa, jacinto. Por isso que essa fragrância é tão diferente do comum. Vetiver, que é maravilhoso. E abacaxi. O abacaxi também, gente, não fica muito evidente não, tá? O abacaxi nessa fragrância. O que mais vai ficar mesmo é o patchouli. E é as flores que tem aqui dentro. Que é as flores mais sofisticadas que eu mais amo. Que é a íris. E que é também a rosa. Que deixa a fragrância extremamente sofisticada. Então é pra você arrasar em todos os momentos da sua vida. Porque a gente nasceu para arrasar, né gente? Vamos usar e abusar. Porque a vida é curta. Muito obrigada por terem ficado até o fim do vídeo. Olha, quem não me segue lá no Instagram. Fica sabendo que lá tem conteúdo todos os dias. Então vocês estão perdendo as exclusividades que eu falo lá no Instagram. Tanto no meu feed, quanto no meu story. Eu dou muitas dicas pra vocês. Lá no Instagram são vídeos rápidos que eu posto, né? Porque o Instagram é uma coisa mais rápida do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube a gente conversa. Vocês mandam comentários pra mim. Aqui embaixo eu respondo vocês. Lá no Instagram são coisas assim mais rápidas. Só pra vocês verem mesmo. Todos os vídeos que eu posto lá são os detalhes da experiência que eu tive. Tanto com perfume, quanto com qualquer tipo de produto. Tanto cosmético, quanto maquiagem. Eu estou postando lá pra ajudar vocês. Muito obrigada, gente, por terem ficado. Obrigada por terem clicado nesse vídeo. Obrigada por terem ficado até o final. Me ajudem. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês sabem que sem vocês, a pessoa aqui não é nada. Eu preciso bater, gente, 30 mil inscritos esse ano, pelo menos. E eu estou com essa meta. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Então compartilha qualquer vídeo que você mais gostou. Pra uma amiga, pra um familiar. Até para ajudar aí as pessoas, né? Que é isso. É esse o intuito do meu canal do YouTube. É ajudar vocês a escolherem as coisas certas. Ou também ter uma segunda opinião, às vezes, de um perfume ou de um produtinho aí que você compra. Então eu amo passar minha experiência aqui pra vocês. Porque eu cansei também, gente, de comprar perfume que não fixa. Às vezes eu comprei base que ficou horrível na minha pele. Eu tive uma péssima experiência. Por isso que eu gosto de passar minha experiência pra vocês. Pra vocês não se decepcionarem e não gastarem dinheiro à toa. E muito obrigada mesmo, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.